Vamos começar agora com o vereador José Carlos Alves. Vereador, o senhor foi o responsável pela indicação do nome da Clínica de Especialidades Maria Augusta Pinto. Por quê? Sim, bom dia a todos. Sim, fui responsável porque realmente era um sonho de Dona Augusta, né? Que se tivesse aqui uma clínica sobre o nome dela e também a luta dela, ser uma pessoa mãe dos pobres, uma pessoa muito gentil, uma pessoa que teve dois mandatos de vereadora lá em Lauro de Freitas e ela já tinha esse projeto, né? Ela fazia um lindo projeto lá em Lauro de Freitas e ela também estava querendo fazer um projeto, trazer um projeto para aqui, para a cidade de Teodoro Sampaio e ela conversava muito comigo, ela identificava muito comigo por ser uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalhava para os pobres, né? E aí eu aprendi muito com ela e também me senti na obrigação de eu fazer essa homenagem à Dona Augusta através da amizade que eu tenho na família, o respeito, né? Sou mesmo partido do prefeito, do PR e graças a Deus eu me senti à vontade de fazer essa homenagem à Dona Augusta porque essa é a homenagem à Dona Augusta bem merecida pela pessoa que ela era, pelo tudo que ela fazia, uma pessoa entregada às causas dos pobres, uma pessoa que realmente tinha o tempo só para servir as pessoas. E aqui em Teodoro Sampaio, ela tem aqui, era a primeira-dama do município, né? A esposa do prefeito e ela tinha essa vontade de trazer para aqui diversos projetos para aqui para essa cidade de Teodoro Sampaio e aí eu me senti na obrigação, através da amizade e o respeito que eu adquiri da família, eu me senti na obrigação de fazer essa homenagem à Dona Augusta merecida, né? por ela ser essa pessoa que ela era, uma pessoa íntrega, uma pessoa muito do bem e eu me senti na obrigação de fazer essa homenagem a ela. E para mim foi muito oportuno e agradeço muito a família ter me dado essa oportunidade de fazer essa homenagem a ela. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado.